Bom, sentimentos, viu, Marilice? Eu tenho pela minha neta, pelas crianças, pelos quadros que minha neta pinta. Essas coisas é que são sentimentos para mim. Eu sei que existe, né? Eu não gosto dessa conversa de terceira via. Sempre critiquei os cínicos enamorados da terceira via. Não gosto disso. Entendo que, do ponto de vista formal, se trata de uma outra candidatura para sair da polarização, mas podem ter várias candidaturas, vários projetos a serem apresentados e várias concepções de tática eleitoral. Então, eu estou entre aqueles, como muitos outros, espalhados pelo Brasil, que querem discutir programa e fazer suas escolhas com relação ao programa, o que se pensa em relação à economia do país, a inserção na tal maldita globalização capitalista, soberania nacional, a questão da concentração de riqueza, o que é que vai ser feito para a saúde, educação, segurança pública, dinamização da economia, geração de emprego e renda, neste momento dificílimo da vida nacional, como muitos outros momentos dificílimos já aconteceu. Não é à toa. Eu sempre dizia, como professora de epidemiologia, aos meus alunos, que todas as epidemias ao longo da história da humanidade, elas põem um gigantesco foco de luz na vida como ela é. Então, ela mostra como a riqueza de um país é construída pela intensa exploração da força de trabalho, pela exploração predatória da natureza, como essa riqueza é compartilhada. Então, neste momento da vida nacional, onde nós temos situações extremamente dramáticas, nós temos à frente do país uma personalidade que se comporta como um soldado covarde e sem honra, que deixa feridos para trás. Nós perdemos oportunidades gigantescas, porque tínhamos todo o material técnico, raízes profundas no país com o SUS, podíamos ter enfrentado a epidemia de uma forma completamente diferente, porque temos toda a estrutura técnica para fazê-lo. Então, foi feito tudo diferente. Então, neste momento da vida nacional, existem pessoas que dedicam suas mentes e corações para pensar um projeto nacional e têm direito à escolha de um projeto nacional. Então, eu quero saber o que vai ser feito no Brasil. Este país que, como você sabe, empurra 9 milhões de crianças para a extrema pobreza e este mesmo país, onde a grande maioria da população perdeu mais de 28% da sua renda, é um país que criou 10 novos bilionários e é um país que aumentou, duplicou os bilionários desse país. Portanto, eu entendo que o projeto mais sensato, independente de qualquer vertente ideológica que eu tenha, o mais sensato, o óbvio e o lógico para um país de dimensões continentais como o Brasil, com tantas diferenças regionais, com tanta pobreza extrema, porque pobreza eu passei na minha infância, é diferente de miséria humana. A miséria humana arranca o coração de uma criança, tira a possibilidade de infância de uma criança e joga ela como mão de obra escrava no tráfico. Então, num país como este, nós não temos a oportunidade de discutir um projeto nacional, um país onde se fez fila, e você sabe disso, fila para comprar apartamento de luxo, enquanto uns disputavam ossos, eram pessoas da fila para comprar helicóptero, fila para comprar apartamento de luxo, a cada 26 horas, bilhões que eram sendo criadas, não. Então, eu estou entre aqueles simples mortais que querem ter a oportunidade, de antes de fazer a sua escolha de nome, escolher um projeto com o qual mais se identifica. E uma outra coisa, eu sei que não é o seu caso, Marilice, mas, assim, tem uma coisa que me irrita muito quando as pessoas dizem Ah, quais são os seus sentimentos por Lula? Ai, que rancor! Eu fico tão chateada, porque isso parece coisa das línguas que serpenteiam o machismo. Todas as vezes que uma mulher corajosa tem opinião, sempre aparece um descarado a dizer Ah, mimimi! Ai, que rancorosa! Magoada! A gente vai lendo para trás. Eu não! Eu agradeço muito a oportunidade de ter sido testada na política, entre ter cargos, ministério, prestígio e poder, e estar lá descendendo o que eu acredito. Todas as vezes. Eu digo para você que, na última sessão do Senado, já que você recordou, né, um tempo de lá da relação que eu tive com a cúpula palaciana do PT, quando eu fui saindo, eu saí muito emocionada, eu me deixei do Senado e fui voltar para a sala de aula, e que foi maravilhoso também voltar para a sala de aula, eu olhei pelo retrovisor, no jipinho que eu dirigia, eu olhei no retrovisor, eu estava muito triste, olhei no retrovisor e vi lá, né, a magnífica estrutura arquitetônica do Senado, e eu ri naquela hora, porque eu disse, ah, passei por aí, você não me comprou, não me dobrou, não me fez ajoelhar diante daquilo que eu contesto. Portanto, esse sentimento, eu sempre desejo bem às pessoas. Agora, a firmeza ideológica, ela não pode ser confundida com uma água, uma mimimi, Mas, senadora... Tem essa mania na sociedade de tratar as coisas dessa forma.